Ali o bigode faz a defesa, a abertura pela direita dessa equipe do Joa Saba vai pintar o primeiro, um gol, espalma Gustavo! Pra você de novo, no replay, contra-ataque muito veloz, finalização belíssima. Se não fizer vantagem numérica e achar uma finalização, não vai sair gol. E bateu pro gol, Gustavo coloca pra fora, pra você de novo, movimentação rápida no ataque da equipe do Joa Saba. Trabalhou, pisou bem aqui na bola, carregou o Daniel Alves, vem o chute pro gol! Que pancada! Acompanha o bigode, tenha pressa, lançamento do meu toque de cabeça, mas pra ninguém. Pra você de novo, Daniel Alves fez o giro, abriu na ponta direita, é a pancada do Marinho jogando pra fora. Ele caracteriza como falta. Girou, pé direito, em cima da marcação, contra-ataque, Zaza dominou, lindo lance, pé direito, bateu pro gol, bigode! Espetacular a escapada do Zaza pra você de novo! Tortou ali o Juninho, Vico, recebeu, balançou, clareou, pence, que bateu pro gol! Gustavo na sua obra, Gustavo na dividida! Foi bem demais o goleiro do Tubarão! A escalação completa para a sua obra! Chute direto pro gol! Teve desvio do bigode! Escanteio pra você de novo, olha o Marinho, Marinho tá abusando, hein? Marinho já tá falando, bigode, você fique esperto, hein? Tá bateu na frente, na dividida, Marinho... Caio Torres perdeu, Rodrigo dominou, clareou, pence, bateu pro gol! Pega mais... Um passe a mais, ele vai achar o seu companheiro em condição melhor! Ó, chute cruzado, belíssima defesa do bigode! Fernando, Luiz Fernando! Tapa na bola do Gustavo, recebeu o Daniel... Bom tapa, Luiz Fernando, derrubado! O árbitro vai dar cartão à opção, clareou o pé esquerdo, passou o Gui, bateu pro gol, Gustavo! Manda pra fora, manda pra fora, escanteio! Armou, e já armou o contra-ataque! Gui recebeu, pisou, clareou, o pé esquerdo vai pintar o gol! Bola passa e saiu! Era a chance, tava desenhado, o gol do Joaçaba jogou pra fora! A equipe do Joaçaba, recebe o Gui, contra dois! Girou, bateu, cruzado, desvio! Gol do Joaçaba! Vibra o Vico! Mas o gol foi contra! Jogada dele, ele girou, bateu, cruzado, e aí o Marcelinho, Marcelinho, o seu gol é do outro lado, Marcelinho! Aberto pra cara em Joaçaba agora! Pra você de novo, parecia que veio uma bomba, foi uma chapada! Lá teve um desvio, e acabou saindo! Chega ali o Zaza! Ajeitou, Rabisco, balançou! Três minutos pro final do jogo! Vai rodando a bola, vai as no edinho! Bola errada, vai pintar o segundo, gol! Gol! Do Joaçaba! Agora sim, de fato e de direito, o Vico! Olha o mole danado, o passe errado, o Vico dominou de pé, esquerdo de pé direito, de chapa! Manda a bola de bancinho, profundo o gol! É o segundo! Dois para o Joaçaba, zero para o Tubarão Índio! Tá o Vico ligado, né?